E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Stray, mano! O jogo do gato! Vamos continuar nossa história aqui, galera. A gente tinha salvo o Doc. E ele se encontrou com o filho dele. Filho dele, Shannos. E a gente precisa ir embora daqui, mano. Eles estão aqui se reencontrando e a gente vai vazar. Tem uma partitura que falta entregar pro cara aqui. Eu não consegui outra latinha de refrigerante, mas vamos lá. Vamos entregar uma partitura pra ele que falta aqui. Amanhã o som é bom. Olha isso. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos dar aquela ouvida. Um... 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 Amém. 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 Acabou? Não, não acabou ainda. Acabou ou não acabou? Bom, vambora. Vamos deixar ele tocando aqui e vamos vazar, galera. Essa é bem legal, mano. Essa musiquinha aí. Vamos vazar, mano. Não falta mais nada aqui. Sobrou uns refrigerantezinhos, mas a gente não vai conseguir trocar por absolutamente nada. Bom, Momo, estamos aqui. Ah, não. Esse é o Penzo. Momo está esperando você em seu barco. Ok, vambora. Vamos lá, galera. Vamos para os esgotos, né? Caramba, mano. Nossa, isso aqui parece... Isso aqui parece um bairro do Rio de Janeiro quando chove, galera. Está dando uma travadinha aqui. É a travadinha de trocar de cenário. Isso aqui parece os bairros do Rio de Janeiro quando chove, galera. Olha só, mano. Tudo alagado. Vamos embora. Ah, quem está agradecendo? Eu agradeço a todos vocês que dão like e comentam nos vídeos aí, mano. Discípulo, Diogo Troia, Ian, Guilherme, Fer. Todo mundo aí, mano. Obrigado aí. Se possível, comentem mais aí nos vídeos, cara. Eu posto três vídeos por dia, pô. Se puderem comentar... Comentar mais... Ajuda bastante. Tá, o que que tem aqui? Esse é o barco dele? Vamos ver o que que tem aqui, mano. Antes da gente embarcar e fazer as coisas. Olha, parece que não tem pra onde ir, né? Não tem o que fazer. Vamos embora. Se embora, meu amigo. Não acredito que você encontrou Doc e conseguiu o defluxo. Com isso, agora podemos ir procurar Sebaltazar. Vambora. Vamos lá procurar os amigos dele. Sistemas de esgotos. Caramba, mano. Tá ficando cada vez pior, mano. A saga do gatinho. Agora a gente tem o raio UV pra poder... Luz UV pra poder usar nos bichos. Isso é bom demais. Falou alguma coisa ou... Falou nada, não. Nossa, a infecção tá por todo lado. Vamos falar com o Momo. Esse lugar é sinistro. Hum. É, bem sinistro mesmo. Tá fechado, mano. E aí, Momo? Não vejo maneira de abrir esse portão. Pode dar uma olhada. Vamos lá, dá uma olhada do outro lado. É pra cá. Tem como pular? Aê. Sobra pro gatinho, mano. Gatinho herói. Ih, mano. Tá cheio de ovo de Zurk ali, ó. Vai chocar aqueles ovos ali. Vou usar a luz UV. Pronto. Matei tudo. Easy. Eu choquei, eu matei. Pra bater... Pra bater, não. Pra abrir é só puxar essa alavanca aqui. Mas não tem nada aqui. Acho que não tem nada aqui. Vamos lá, vamos abrir, vai. Toda rua tem um gatinho laranjinha desse aqui, né? Na minha rua tem uns três gatinhos laranjinha desse aqui, mano. Eles ficam subindo no telhado e eles ficam transando. Nossa, que lugar é esse, cara? Lugar gigantesco é esse, Momo. Nunca cheguei tão longe da favela com você aqui. Não tô nem com medo. É, o gato herói, mano. Vai ter medo com o personagem principal, o protagonista. Cara, que lugar é esse, cara? Que lugar gigante. Estamos cada vez mais longe. A porra queimou. Sobra pro gato consertado de novo o negócio. E aí, Momo? Todo esse maquinário antigo tá quebrado agora. Acho que só podemos abrir manualmente. Caramba, mano. É, mano. Vamos lá. Beleza. Ah, eu vou ter que ir enquanto ele puxa a corrente, né? Provavelmente. É o limite. Vambora. Não posso continuar com você, mas vou deixar de procurar... Não vou deixar de procurar o caminho. Quando encontrar Zé Baltazar e Clementine, diga a eles que fui corajoso. Tadinho, mano. Ele acha que vai morrer? Beleza, Momo. Nossa, que lugar infestado, cara. Olha isso, galera. A infecção chega no nível que ela fica parecendo o próprio organismo mesmo. Não mais uma infecção. Nossa. Tadinho do robô aqui. Nossa, o rumo que essa história tá indo é bem creepy, né? É bem obscuro, tipo... Se ficar muito perto dos ovos, eles chocam, provavelmente. Tem alguma coisa pra cá. Bora, caralho. Morreu. Morreu tudo. Não tem nada pra cá, não? Puts. Puts, matei todos os bichinhos à toa, cara. Merda, vambora. Pensei que fosse ter alguma coisa ali, naquele lugar, mas aparentemente não tinha nada. Pra cá também não tem... Vamos ter que descer tudo. Esse aqui é um lugar gigantesco. Imenso. Ok. Nossa, esse gatinho vai cair de novo, mano. Não cai não, gatinho. Cuidado, gatinho. Vai cair de novo, não. Ih, mais um cano. Ele vai cair. Não, não caiu. Caralho. Não tem nada aqui embaixo, não? Nada. Vamos subir. Mais infecção. Pra tudo quanto é largo. Será que tem como subir aqui? Como não? Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Não quero trigar... Trigar esses ovos aqui, não. Toma cuidado aqui, mano. Ai! Quase que eu triguei. Quase que eu triguei essa merda. Pra onde é que a gente vai aqui? Ah, peraí. Nossa. Vamos correr, mano. Caramba, quase que eu fui. Levei todo mundo junto comigo. Não tem nada pra gente pegar aqui. Pensei que a gente fosse pegar alguma referência, alguma... Alguma coisa nesse lugar aqui, mas aparentemente não tem. Nenhum lugar tem alguma coisa. Vambora. Eita, porra. Cadê esses bichos? Não tem ninguém? Caramba, mano. O que que é isso? Caramba, eu não vi. Caraca, mano. Eu fiquei olhando pro... Eu fiquei olhando nos olhos ali e... E não vi a droga dos bichinhos chegando. Que merda, hein? Vamos lá, vamos de novo. Nossa. Nossa senhora, vamos tomar cuidado de novo A luz UV não funciona nessa infecção grandona A luz UV não funciona nesses olhos aqui Nossa senhora, vamos correr Vamos só correr mano, não tem o que fazer aqui não Pra cá? É pra onde aqui? Vamos vir pra cá primeiro Tem alguma coisa pra cá Tem alguma coisa pra cá Algum segredo, alguma coisa Uma lembrança É de arrepiar o cabeamento Cara, eu acho que a gente tá num organismo gigante mano, sinceramente Eu acho que a gente tá num organismo gigantesco aqui Vambora Eu acho que essa criatura ela é um É esse Essa forma de vida é um organismo gigantesco Vambora Nossa senhora Nossa senhora Vou vir pra cá Tem alguns olhos fechados aqui O que tem pra cá? Nada pra cá Nada pra cá Nada pra cá Nada pra cá Nossa Vamos hackear aqui Vamos hackear aqui Nossa senhora Tá, essa foi uma tranca Foi tipo uma tranca da porta Aqui de trancar Ai, fudeu Velho Eita porra Tá cheio de carrapatinho Aí Vamos lá Segunda alavanca Segunda alavanca não, né A gente vai hackear A porta Eu quero ir embora, mano Me deixa ir embora, caralho Esse território é meu Nem o esgoto escapa do gato Nem o esgoto escapou de mim Não, mano Eu tenho que printar isso aqui Não é possível, mano Olha isso, cara Sai fora, mano Infecção gigantesca É literalmente um organismo vivo Não é possível Seja dentro de um organismo vivo Não é possível É momento Dejowego Tratou Já Mar e Quas Pode Bow Caramba Corre, gatinho Mano Nossa Corre, gato Vai, 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 vai Consegui, carai Mano O robôzinho salvou a gente E desligou Deu defeito? Mano O robôzinho Aê, voltou a funcionar Caramba, que susto, cara Caramba, mano O robôzinho usou toda a energia dele E quase morreu pra salvar o gato Isso que é amizade, mano Queria que meus inscritos Gastassem mais da energia deles Pra assistir meus vídeos Vambora, vambora Oh, chegamos em outro lugar Ah, esse é o Zé Baltar, né É o amigo do Momo Esse cara Provavelmente, não é? Ah não Baladinho Viajante dos esgotos Há muito tempo que não vemos um É você que fez o contato conosco antes O pequeno Estramuro Zé Baltazar O Estramuro Está te esperando Ele está meditando no topo da aldeia Caramba, mano Que legal, velho Chegamos em uma Vila formiga, cara Não, mano É isso, galera Bom Eita O cara pulou, mano Vocês viram? O cara pulou O cara deu um salto de lá de cima Caiu lá no lixão Que merda Bom, galera Vamos encerrar por aqui, mano Vamos encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Onde a gente vai explorar Essa vila formiga, mano Caramba, mano Caralho Do nada o maluco se joga dali, cara Obrigado por terem assistido Esse foi o jogo do gato, galera Ciau Ciau Ciau